Ginásios da Educação da Vinci, a marca número 1 em apoio educativo em Portugal. Apoio ao estudo, a explicações de alto rendimento desde o primeiro ciclo ao ensino superior, individual ou em grupos reduzidos. Formações e workshops dirigidos a jovens, a adultos e a empresas. Centro de Estudo Ginásio da Educação da Vinci, na Trofa, na Rua Dom Pedro V, junto às Bombas da BP. Ecologia de Educação da Vinci, na Rua Dom Pedro V, junto às Bombas da Vinci, Sim, boa tarde. Todos os jogos neste momento são importantes, acabamos por ser muito felizes, mas trabalhamos muito para isso e conseguimos concretizar o nosso objetivo que era levar de vencida aqui o Viseu, uma equipa muito difícil e por isso felizes e já a pensar no próximo jogo. Sei que a partir, como disse o jogo, seria um jogo difícil, mas o facto de ontem deixar de não conseguir concluir foi importante para o Bayern. Nós temos que pensar primeiro em nós, fazer o nosso trabalho, concretizar em todos os jogos o nosso objetivo que é sair vencedor e a partir daí focarmos-nos somente em nós. Estamos numa fase de época, fase final, numa etapa que é muito importante não estarmos a focarmos nos outros, senão vamos estar sempre à espera do resultado deste ou daquele, desta equipa e não nos podemos desfocar do nosso trabalho, da nossa equipa e focarmos nos nossos pontos fortes para podermos levar de vencida todos os jogos. Sobre o jogo, sabíamos que encontrar aqui uma equipa difícil de bater, um campo com características específicas, pequeno, sabíamos que ia haver uma entrega muito grande, muita bola no ar, muitos duelos, muita bola parada, o que dificulta sempre as formas de jogar de todas as equipas. O trofeiço entrou muito bem no jogo, muito forte, criou-nos ali alguns problemas porque recorreu bastantes vezes à bola longa, à bola parada, mas a partir dos 5, 10 minutos, acho que cernámos, passámos a controlar o jogo e sem jogar um futebol bonito, conseguimos manter uma organização boa, sem grandes problemas junto da nossa baliza e acho que foi assim durante o jogo todo. Onde normalmente fomos fortes durante a época toda, não temos sido, nomeadamente nos últimos 3 jogos, em Belém, com o Oliveirense e hoje a bola não entra, parece que é uma malapata aqui que deixou de entrar e isso acaba por nos prejudicar. Na semana passada, 27 rematos, um golo, não contabilizei ainda não vi a estatística, o trofeiço também teve alguns rematos, mas claro, as oportunidades de golo, acho que tivemos pelo menos 4 ou 5 e a bola tem bem não entrar, portanto, isso é que dita a história do jogo, é um jogo difícil, encontrei uma equipa que está a lutar pela vida, nós também estávamos a lutar, estamos a lutar pela nossa vida, mas com objetivos diferentes e em relação à sua segunda pergunta, claro que está mais difícil, a distância aumentou ainda mais, mas faltam 4 jogos, portanto, 12 pontos em disputa, vamos continuar a fazer aquilo que temos feito até agora, que é trabalhar, no máximo todos os dias, temos já um jogo difícil na próxima semana, esperemos voltar às vitórias e seguir o nosso caminho a trabalhar, é o que nos resta fazer agora até o final da temporada.